Olá, o presidente Michel Temer já está em Pequim para a visita de Estado à China e também para participar da reunião de cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O presidente desembarcou no país asiático por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira pelo horário local, 11 horas da noite de quarta pelo horário de Brasília. Ele foi recebido por autoridades chinesas no aeroporto. E no primeiro dia da viagem, o presidente Michel Temer se encontrou com diretores de grandes empresas. Foram quatro reuniões com investidores chineses dos setores de energia, infraestrutura, telecomunicações e aviação civil. O presidente apresentou a eles as oportunidades com as concessões do PPI, o programa de parcerias de investimentos do governo federal. Após os encontros, Michel Temer conversou com jornalistas. Segundo o presidente, o objetivo da visita à China é incentivar as relações comerciais, políticas e culturais entre os dois países. Ele falou ainda sobre a escala que fez em Portugal e no Cazaquistão. Lá em Portugal, o presidente de Portugal me recebeu e confirmou algo que já vinha sendo negociado, que é a compra de aviões da Embraer. E agora, interessante, parando em Astana, no Cazaquistão, um grande empresário de lá foi me visitar no setor de autoridades e comunicou que vai continuar a investir no Brasil. Ele já investiu um bilhão e quatrocentos milhões lá na Bahia, vai investir mais um bilhão, foi isso que ele veio, me dizer, de dólares, de dólares, que ele vai investindo na Bahia. E mais um bilhão agora. Ele está até se associando com um grupo chinês para fazer esses investimentos. E agora, tão logo chegamos, nós tivemos várias reuniões com empresários chineses, foram quatro grandes empresas chinesas que estão investindo no Brasil e querem investir cada vez mais, revelando uma confiança extraordinária no nosso país. No setor de energia, no setor de elétrico, no setor de mineração. O que demonstrou algum interesse pela Eletrobras, da compra, da empresa? Nós salientamos a questão da Eletrobras e das 57 novos setores que estão colocados à disposição da iniciativa privada. Todos eles revelaram interesse. Alguém anunciou algo concreto? Alguma intenção concreta? Não, eles querem todos investir cada vez mais. Não houve assim um, enfim, objetivo concreto, mas todo, perdão? Algum específico? Não, mas todos eles, todos eles manter, não só manter, mas apoiar. E eles fizeram algum conflito? Não, é um pouco da desburocratização. Alguns reclamaram de uma certa burocracia, especialmente no plano fiscal. Nós dissemos que ao longo do tempo, nós estamos desburocratizando esses setores, com vistas exatamente a acolher esses investimentos. Em termos de marco regulatório? Não houve nada disso. Presidente, desde aqui um ano atrás, o senhor falou um pouco da visita bilateral, um pouco da visita bilateral. O senhor teve exatamente um ano atrás, a economia brasileira passou com várias crises, estamos enfrentando ainda várias dificuldades, sobretudo para aprovar reformas. Eu imagino que os investidores vão questionar do senhor, como é que está o Brasil que o senhor apresenta hoje? Você sabe que eu nem precisei, eu vou dizer você, nem precisei mostrar. Você sabe que hoje as pessoas têm notícia imediata. E o que me disseram é a crença absoluta do Brasil. O Brasil está começando a crescer, depois de vários meses de dificuldades, começando a crescer, eles sabem disso. Vocês sabem que os investidores não investem se não conhecem exatamente o que está acontecendo no país. E foi o que aconteceu no dia de hoje. Presidente, sua reunião com o Xi Jinping, fala um pouco da relação bilateral Brasil-China. Qual a importância dessa visita, o que o senhor espera? Deixa eu dizer, esta é a quinta vez que eu me encontro com o presidente Xi Jinping. Ele teve a delicadeza institucional de convidar-me para uma visita de Estado antes da reunião do BRICS, porque a reunião do BRICS se dará em outra cidade. Nós teremos uma reunião com ele, uma reunião com o primeiro-ministro, e tudo com vistas a incrementar, a incentivar a relação comercial, política, cultural entre o Brasil e a China. Penso que é isso que vai acontecer na reunião. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marco Pes Pereira, que acompanha o presidente na viagem, também falou sobre o encontro com empresários. Ele disse que as reformas no Brasil melhoram o ambiente de negócios e favorecem a chegada de novos investimentos. Com as reformas que nós estamos implementando, aliás, nós atendemos hoje, o presidente e os ministros atenderam, quatro grandes empresas, os CEOs de quatro grandes empresas que têm investimentos no Brasil. E alguns deles anunciaram, inclusive, ampliação de investimentos. Temos uma grande empresa, por exemplo, que tem participação em uma empresa de aviação civil do Brasil, uma das maiores empresas de aviação civil brasileira. Essa empresa também participa em vários hotéis no Brasil. E a HNA. Eles vão investir numa rota China, Portugal, Portugal, Brasil, e querem também entrar em participação no aeroporto do Galeão. Então, estamos aguardando apenas que a medida provisória que está tramitando no Congresso a respeito das concessões de aeroportos, ela seja aprovada para que eles possam fazer esses investimentos. Então, eu acho que melhorando... Essa empresa também prevê compra de aviões da Embraer? Essa empresa também é uma grande cliente da Embraer e também prevê aumento de compras de aeronaves da Embraer. O presidente acabou de mencionar que um dos fatores que levaria a essa relutância, às vezes, de investir e a demora do processo seria a questão da burocratização, é isso? É, e por isso nós estamos trabalhando para desburocratizar. A modernização da legislação trabalhista, por exemplo, já está sendo recebida pelos investidores, eles mencionaram isso nas suas falas, como algo positivo, que vai dar mais segurança jurídica, vai dar mais estabilidade para que as empresas façam os seus investimentos. É a agenda do governo, a agenda das reformas, da desburocratização. E essa é a nossa expectativa de fazer isso aqui, sobretudo no seminário que nós teremos nesta semana. O que pode sair em termos de acordos aí? Parece que tem acordos previstos, acordos governamentais e também acordos privados. Qual é a expectativa que saia de acordos entre os dois países durante essa viagem? Olha, tem vários atos que vão ser assinados, eu não tenho agora a especificação de todos eles, mas na pasta do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, nós temos um ato que será assinado entre o Ministério, o Inmetro e o Inmetro local, onde nós vamos poder dar mais previsibilidade nos produtos que são exportados e importados com questões de metrologia, questões de segurança, sobretudo para os consumidores desses produtos. Com o cenário econômico do Brasil, atualmente a gente tem visto um aumento de investimento estrangeiro no setor de serviços, né? É uma procura aí pelas telecomunicações, fornecimento de energia. Pode ser um foco do Ministério agora promover a gente, principalmente aí com o programa de privatizações e concessões? Não tenho dúvida, inclusive os ministros também referentes a essa área estão aí, e a ideia também é vender esses novos pacotes de concessões e privatizações que o governo está colocando à disposição, são mais de 57 setores que estão sendo colocados agora nesse novo pacote de privatizações e concessões. Na área de serviços, inclusive, no mês passado, no início, aliás, de agosto, foi assinado pelo secretário de Comércio e Serviços, que estava me representando aqui na China, na reunião de ministros de comércio do BRICS, um memorando com a China na área de serviços, para que a gente possa também trocar experiências e aumentar a exportação de serviços entre ambos os países. E nesta sexta-feira, o presidente Michel Temer tem encontros com o presidente da China, Xi Jinping, e outras autoridades chinesas. Mais informações nos nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus